Para vocês a regular o ponto frouxo e acolhado Eu vou deixar aqui bem frouxo Você tem 20 reais? Tenho Você coloca aqui Essa peça Essa peça está com problema aqui Está rodando direto Então eu tirei só ela daqui Para vocês não se prendam a número 7, 6, 5 Vamos analisar como está o ponto Aqui é o tipo de problema Está acontecendo Está frouxo Então a gente só aperta em cima Porque a linha está tão frouxa Que está passando para baixo Aperta em cima e vai costurando Está precisando de mais aperto Mais aperto A gente aperta mais Está quase lá Melhorou muito Em comparação com esse Aperta mais E Tchau, tchau Certinho Aí você vai apertando de acordo com a sua necessidade Pronto Aqui está perfeito Não está franzendo ponto E é isso aí Não está frntando de acordo com o tipo Obrigado.